Olá pessoal, esse carro que vocês estão vendo é um Volkswagen T-Cross, é um carro que foi comprado usando isenção de CMS, PI e PVA. Na época, comprado com todas as isenções, esse carro zero quilômetro saiu por menos de 60 mil reais. E uma das minhas maiores dificuldades foi escolher qual carro eu iria ter preferência para compra, porque primeiro, são tantas opções que sempre a gente acaba esquecendo de alguma. Segundo, vários sites e vídeos que eu assisti eram patrocinados pelas montadoras, então os youtubers ocultavam os pontos negativos dos carros, porque os vídeos eram pagos para eles falarem bem. E receber dinheiro de montadora nem é o maior problema, né? O problema mesmo era que eles não avisavam que o vídeo era patrocinado. E eu vou te falar, ficar reunindo informação para comparar carro com carro, e ver qual fazia mais sentido com o meu perfil, dá tanto trabalho, que a verdade é que a gente desiste, não procura todas as informações, e normalmente faz uma compra pela emoção, correndo um sério risco de se arrepender depois. E se arrepender de uma compra de um carro com isenções é complicado, porque você não pode vender o carro em menos de 4 anos na maioria dos estados. Pensando nisso, eu, junto com outros especialistas nos carros para PCD, montamos um e-book fazendo comparativo detalhe por detalhe de todos os SUVs disponíveis, com todas as isenções para você. É um investimento que vale a pena para você que quer trocar de carro, para você que é um entusiasta, para você que está estudando mercado. Esse e-book vai te poupar horas e horas de pesquisa em vídeos manipulados, e muita dor de cabeça com escolha errada. Aqui você vai ter acesso a todos os pontos positivos e negativos de cada carro de forma imparcial. Consumo nos diferentes cenários, itens de série, fotos reais da versão, de todos os ângulos, por fora, por dentro. Um ponto legal também, que muita gente fica caçando, né? Porta-malas, tem foto, descrição da capacidade do porta-malas, de carro por carro, desempenho, velocidade máxima, tempo do 0 a 100. É muito completo o e-book. Às vezes a gente vê um carro, acha que ele é o carro das nossas idas, mas quando vem um especialista e aponta os pontos positivos e negativos, e compara ele com outro concorrente, você enxerga de uma forma diferente e, de repente, muda a sua opinião. Se você se interessou nesse material, eu vou deixar o link na descrição, e o valor está mais barato que um café, pessoal. Dá até para parcelar em 4x de R$10,73. Um café na padoca, hoje você já gasta mais que isso. É um e-book que vai te ajudar demais, eu te garanto. Link para comprar na descrição, é só acessar lá. E no site eu te falo mais sobre o e-book. Esse valor está promocional para os inscritos do canal. E agora, bora para o vídeo. Olá, pessoal. Hoje eu tenho uma notícia para compartilhar com vocês. Vamos explorar o novo Volkswagen T-Cross 2025. Este SUV, que já é um dos mais cobiçados no mercado, chega agora em sua versão mais recente, e o melhor de tudo, com condições exclusivas para pessoas com deficiência. Imagine um veículo que combina design moderno, conforto incomparável e segurança de ponta. O T-Cross 2025 vem equipado com tecnologias avançadas e uma gama completa de itens de série que fazem dele um dos SUVs mais populares do Brasil. Se você está procurando um carro que não só atenda as suas necessidades de mobilidade, mas que também ofereça uma experiência de condução prazerosa, você veio ao lugar certo. Neste vídeo, você vai descobrir tudo sobre as funcionalidades e os equipamentos que fazem do T-Cross 2025 uma escolha ideal. Vamos falar sobre o sistema de entretenimento, os recursos de assistência ao motorista, o espaço interno e muito mais. Além disso, vamos explicar como você pode aproveitar as isenções fiscais disponíveis pra PCD e fazer a melhor escolha pra sua mobilidade e conforto. Mas antes de começarmos essa jornada, quero lembrar você de se inscrever no canal. Ao fazer isso, você não perderá nenhum dos nossos conteúdos diários cheios de informações valiosas sobre veículos pra PCD. E claro, deixe o seu like pra nos apoiar e ajudará a alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. Então, preparado pra conhecer todos os segredos do Volkswagen T-Cross 2025, vamos rodar a vinheta e começar essa análise completa agora mesmo. Vale ressaltar que neste vídeo não vou citar a versão Sense do T-Cross, que é a versão que é comercializada ainda no modelo anterior, sem as mudanças estéticas que tivemos no T-Cross 2025. E antes de tudo, é legal avisar isso até porque é algo que, na minha opinião, já deveria ter sido feito há muito tempo, que é o seguinte. A linha 2025 do T-Cross conta com a presença de farol full LED para todas as versões do seu V, assim como a presença da multimídia Volkswagen Play com Android Auto e Apple CarPlay de 10.1 polegadas. Isso já vem a partir de agora em todas as novas versões do modelo. Além disso, o painel digital possui 8 polegadas na versão 200 TSI e 10,25 polegadas nas demais versões. As rodas de liga leve também estão presentes em todas as versões, assim como o piloto automático e sensor de estacionamento traseiro. Vamos começar falando sobre a versão de entrada do novo Volkswagen T-Cross 2025, a versão 200 TSI. Essa versão oferece os seguintes itens de série. Rodas de liga leve de 16 polegadas, 6 airbags, frontais, laterais e de cortina, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, central multimídia de 8 polegadas, com app connect, ar-condicionado manual, volante multifuncional com ajustes de altura e profundidade, ACC, controle adaptativo de velocidade e distância, 6 airbags, faróis de LED com luzes de condução diurna, sistema start-stop. Além de tudo isso, essa versão conta com motor 1.0 turbo de 3 cilindros, entregando até 128 cv, combinado com um câmbio automático de 6 velocidades. O preço público dessa versão é de R$ 142.990, mas para a PCD, o valor cai para R$ 121.333, uma economia significativa para quem precisa de mais comodidade no dia a dia. E é bom constar que você pode adicionar o pacote Interactive 4 nessa versão, que adiciona câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro, espelhos retrovisores elétricos e rebatível, com função tilt-down no lado direito e as rodas de liga leve de 17 polegadas. O valor do pacote adiciona R$ 2.000 no preço do carro. Seguimos agora para a versão Comfortline 200 TSI automática, que traz ainda mais itens de série, incluindo rodas de liga leve de 17 polegadas, ar-condicionado digital, climatronic e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré, manopla da alavanca de câmbio em couro, painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas. Seleção do perfil de condução O preço público dessa versão é de R$ 160.990, mas para a PCD, ela sai por R$ 136.573, ideal para quem deseja mais conforto e tecnologia no seu dia a dia. Nessa versão, você pode adicionar dois pacotes, sendo o primeiro o pacote Skyview 2, que adiciona o teto solar panorâmico, duas luzes de leitura dianteiras, retrovisor interno eletrocrômico e sensor de chuva. Isso irá aumentar o valor do carro em R$ 7.400, ou então o pacote Design View, que adiciona o revestimento dos bancos parcialmente de couro, colunas e tetos escurecidos por R$ 3.000. E finalmente, chegamos à versão Highline 250 TSI automática. Essa é a versão mais completa, oferecendo motor 1.4 TSI de 150 cavalos, rodas de liga leve aro, 18 polegadas, espelho retrovisor interno, antiofuscante automático, frisos decorativos cromados na parte inferior das janelas, grade dianteira, com detalhes cromado, pedaleiras esportivas, revestimento parcialmente de couro, sensor de chuva. O preço público dessa versão é de R$ 175.990, e para você PCD, ela sai por R$ 144.500, uma escolha interessante para quem não abre mão do máximo em conforto, tecnologia e performance. E aqui também você consegue adicionar pacotes. O primeiro é o pacote ADAS, que adiciona o assistente ativo de mudança de faixa, assistente de estacionamento, câmera multifuncional, e o detector de ponto cego com assistente de saída de vaga. O custo é de R$ 5.500, ou então o pacote Dark, que adiciona o bag de lateral 250 TSI, T-Cross escurecidos, rack de teto pintado de preto, retrovisores pintados de preto, rodas de liga leve 17 polegadas diamantadas escurecidas, e o teto pintado de preto por R$ 2.600. Então é isso, pessoal. Estas são as condições da Volkswagen referente ao novo T-Cross 2025 para pessoa com deficiência. Infelizmente, como nós vimos, todas as versões estão fora do teto de R$ 120 mil, portanto, perdem a isenção de IPVA e ICMS na maior parte dos estados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima e obrigado por nos acompanhar. tchau